Oi papai, eu estou limpando aqui a casa para quando a mamãe chegar está tudo limpinho. Tá bom filha, bom trabalho, tá? Atene aí, o Zé da Eca ainda está ligando aí. Papai, 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 vem brincar comigo, vem, 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 vamos brincar. Papai, filha, eu estou com muito sono, me deixa dormir por favor. Não, papai, por favor, não, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Tá bom, vou fazer o que? O que eu vou fazer agora? Já sei, vou passar a sopinha da minha boneca. Alô? Quem é? Oi Fernanda. Nossa, que divertido. Hoje não vai dar, eu estou ajudando a minha mãe aqui em casa. Amanhã não dá, tá? Mas é que o meu pai está sozinho aqui em casa, eu tenho que ficar com ele. Vem você aqui, vem que é aqui em casa, ganhou uma boneca nova. Tá bom Fernanda, então tá, tchau, beijos, até amanhã na aula. Uai, aonde será que foi meu pai? Eu vou caçar, eu vou caçar ele. Aqui ele não está. Papai, 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 está ruim. Ué, no sofá ele também não está. Aonde será que ele foi? Ah, quer saber? Eu vou brincar sozinha mesmo. Um, dois, três, solta o sangue gay. Papai, você estava aí o tempo todo. Eu te procurei a casa inteira para a gente brincar. E você estava aí. Eu estava aqui o tempo inteiro, filha, tentando tirar o puxinho. Tá bom, vamos brincar. Só um minutinho que eu já volto, tá? Epa, papai, vai brincar comigo? Uhul, uhul, uhul. Ai, que soninho. Agora sim, vamos brincar, Maria Clara. Maria Clara, Maria Clara, vamos brincar. Ah, Maria Clara, dormindo. Filha, filha, acorda. Atende aí, Rosela, nega ainda. Um, dois, três, e... Nicole, eu queria tanto comer um chocolatinho com a Maria Clara. Ah, ela não gosta tanto, mas já que ela não acorda. Eu ouvi chocolate. Epa, eu amo chocolate. Eeeeeee!